Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar a escrever código em Python. Então vamos fazer o validador de e-mails aqui, mas vamos migrar para outra linguagem, porque eu quero mostrar algumas ferramentas. Tem ferramenta em JavaScript também, então não é um problema, não estou migrando para o Python para isso. É porque eu gosto de Python, o pessoal tem pedido bastante, então eu queria mostrar no Python algumas ferramentas para escrever testes. Então vou escrever um arquivo aqui chamado validador.py e uma ferramenta eu já tinha mostrado para você, que são os doc testes. Você deve se lembrar disso, eu fiz um vídeo falando de doc testes, se você não viu o vídeo ainda, está esperando o quê? Dá uma navegada no canal, dá uma olhada nas playlists, tem bastante coisa legal que talvez você já tenha perdido. Muito bom. Então olha só, eu vou escrever uma função validador, que recebe um e-mail, e vou escrever para essa função um comentário com esse formato aqui, olha só. Validador de e-mails. E eu vou escrever exemplos de uso, assim, validador, eu podia copiar daqui para lá, né? Então, eu vou escrever aqui, olha só. desse jeito. Quando eu executar o validador desse jeito, ele tem que retornar o quê? True. Assim. E os inválidos. tem que retornar falso. Desse jeito, ok? Então, olha aí, escrevi documentação para a minha função. Vou escrever uma documentação para o meu arquivo aqui também. Desse jeito, olha só. Como eu estou pondo uma string unicode ali, eu vou fazer assim. Desse jeito, ok? Então, está aí meu validador, blá, 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 blá. Eu vou fazer ele sempre retornar noni. Muito bom. Olha aí que beleza. Para eu executar esse, esse status, então, isso aqui, validador. Isso que eu escrevi virou documentação, olha lá. Validador, validadores úteis, validador, está aqui, validador de e-mails e exemplos de uso aí do validador de e-mails, ok? Eu podia ter escrito exemplos de uso, dois pontos, podia escrever texto aqui no meio e tal, não tem problema, ok? Só não podia escrever depois de começar os exemplos, mas aqui em cima podia escrever uma carta aqui, não tem problema nenhum, ok? Bom, para eu executar, eu vou fazer assim, olha só. Se o name é igual a main, então, quer dizer que eu não importei esse arquivo, eu o executei diretamente com o Python, ok? import doc test doc test ponto test mod, acho que é test mod que chama, vamos descobrir. Python validador py, é isso mesmo. E olha aí, o retorno que ele me deu, está vendo? Ele está dizendo, olha, esse exemplo falhou, validador else arroba avise ponto com ponto br, eu esperava true e obtive nothing. E assim por diante, eu esperava falso, obtive nothing, falharam todos os exemplos e ele está me dizendo aqui, olha, 12 de 12 testes falharam. Então, esse aqui é um jeito de eu escrever testes sem ter que escrever aquele código, um monte de if, não sei o que e tal, escrevo testes desse jeito aqui, olha só, é bem interessante. Vamos pôr essa função para funcionar agora. deixa eu ver no Python como é. porc re e ponto match. Acho que será que é o contrário? pattern string. Só que acho que o pattern não tem no caso do Python. É isso aí. O pattern não tem os cartas de início e fim. Se eu converter isso aqui para booleano, se ele deu match vai dar true, se não deu match vai dar false. Então, aqui ficou fácil, eu posso fazer retorna booleano, uma expressão regular e o e-mail. e aqui eu vou pôr assim ponto asterisco arroba ponto asterisco só para a gente testar. Opa, reponto match. Assim, muito bom. Olha aí, que legal, está vendo agora oito de doze testes falharam, por quê? porque o meu validador não está pronto, vamos pegar lá agora o código, já que eu já resolvi esse problema no JavaScript. Vamos ver se a sintaxe das expressões regulares são iguais. vou executar para ver o que acontece. Olha aí que beleza, todos os testes passaram. Então, esse aqui é outro jeito de escrever a mesma coisa em Python. Está vendo aí? Muito bom. Tem mais de um jeito, tá? Então, esse aqui é um jeito. Deixa eu abrir o navegador aqui. Unictest. Olha aqui. Vamos escrever um teste com base nisso. e aí vamos ver aqui como é que faz. test-valid. Test-valid Vamos lá. Como é que eu chamo minha função lá na valida e-mail? Validador mesmo. Vamos lá. E aqui, se o name for igual a main, unictest.main, desse jeito. Muito bom. Vamos acrescentar um erro aqui. Só para a gente ver o teste falhar. Olha lá, ele deu um erro ali, assertionError, true is not false. Vamos fazer assim, python import unictest help unictest.testcase. Assert equal recebe for second, assert false recebe... Aqui. Assert true, só para ter certeza que é igual. Assert true recebe self, uma expressão e uma mensagem. Então, aqui o teste não está me ajudando a saber qual caso deu erro. Perdão. Então, olha lá. Como está rodando dentro de um for, eu não sei qual foi o e-mail que Kim vê aqui. Está vendo? Então, a gente vai vir aqui e fazer assim. Desse jeito. Ok? Vou passar uma mensagem. A mensagem que eu quiser, a string que eu quiser. Aí, aqui eu coloquei qual é o e-mail e should be invalid. E no caso do válido, should be valid. Então, está lá. Olha só. AssertionError, elcio.avise.com should be invalid. Não deveria, na verdade. Eu sabotei o teste aqui. Só para a gente ver o unit test funcionando. Vamos lá. Olha aí. Agora sim. Rodaram todos os testes e tudo funcionando. Ok? É uma beleza. Olha só que legal. Dá para rodar da linha de comando, rodar um teste específico lá dentro ou coisa assim. E... Dá para rodar o subcomando discover. Está vendo aqui? Vamos rodar desse jeito, você vai ver. Python. Módulo unit test. Discover. Olha lá. Ele varre o seu diretório procurando por testes e executa os testes. Então, isso é bem legal. Porque você pode escrever o seu teste unitário, né? Enquanto você está programando ali e tal. E na hora que esse teste passou, antes de você comitar o código, você pode rodar todos os testes. Todos os arquivos que tem no seu projeto. Para ter certeza que o código que você escreveu agora não quebrou mais nada. E isso é bem, bem legal. Vai se assegurar de que o fato de você ter mexido aqui não quebrou lá, né? Não assegura de que você não quebrou nenhuma dependência, nada disso. Bem, bem interessante. Eu gosto, ok? Não funcionou ele descobrir aqui. Por quê, né? Ah, tá. O pattern aqui, ó. Tá com o nome errado. Mas fui eu que errei. Menos P Asterisco test.by E eu estou no lugar certo. É testes. Tá aí. Rodou o teste. Agora sim, rodou. O padrão é começar com teste. Teste qualquer coisa, tá vendo? Eu escrevi testes no final. E aí, esse parâmetro menos P permite que você crie o seu padrão aí do jeito que você quiser e tal. Ah, então tá aí a dica. Duas ferramentas em Python para a gente escrever testes. Qual usar? Qual acerta? Cara, é um pouco questão de gosto, tá? Então, doc testes vai te permitir escrever documentação enquanto escreve os testes. e para alguns tipos de testes isso pode ser muito útil, né? Você já mata dois coelhos com uma caixa d'água só. Escreve documentação e teste ao mesmo tempo e tem certeza de que está tudo documentado. Agora, se os testes são complexos, doc testes pode ser um problema para você. Porque você vai gerar uma documentação que não é útil, na verdade. e documentação ruim às vezes é pior do que nenhuma, sabe? Leva erro, leva confusão, o cara fica frustrado. Então, você tem que saber os dois, entende? Onde der para usar doc testes é legal, usa doc testes, é útil, é útil para quem vai ler a documentação depois. Mas, às vezes, isso fica complicado demais. O lugar certo não é estar aqui na documentação. Aí, usa unit testes, escreve testes unitários lá usando a classe de testes unitários, beleza? É isso aí. No vídeo de amanhã, a gente vai falar de BDD. Então, você vai ver bem interessante também. Eu falando que é interessante e tal. Acredite em mim, é interessante, você vai ver. Assina aí o canal para você não perder o vídeo de amanhã. Clica no sininho para você ser avisado sempre que sair vídeo novo, beleza? E deixa seus comentários aí, dúvida, crítica, sugestão, do que você quer que a gente fale. Deixa seu comentário aí que isso é ouro para a gente, legal? Valeu, até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend